Oi seus lindos, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu recebi da Mary Kay e da Mentos Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa hoje Recebi esse perfume aqui da Mary Kay e a gente acabou de ver que tem a minha foto aqui Ai que demais! E também quero dizer E se vocês quiserem me mandar mais coisas, eu estou aqui à disposição pra receber, viu? Muito obrigada, eu amei, amei mesmo E eu espero mais presentinhos de vocês Olha esse aqui da Mentos, eu amo isso, vocês não tem noção de como eu fiquei feliz Recebi todos os sabores aqui da Mentos, fiquei muito feliz Vou até pegar um agora, vou fazer o Nidunite pra ver qual eu pego primeiro Mas enfim, muito obrigada a todo o pessoal aí da Mentos e eu espero mais também de vocês Beijo E agora eu estou indo lá pra Sanca pra encontrar quem? Vocês sabem quem eu vou encontrar Pra gravar um vídeo que vai ser muito bom, muito bom mesmo Vamos gravar um vídeo pro meu canal E um vídeo pro canal do meu amor Falando o que? A tag é duela de sogras Pensa Enfim, nem a gente sabe o que vai dar ainda Mas em breve vocês verão o resultado E vai ficar muito engraçado Enfim, é isso E olha isso, meu Coisa linda A gente não aguarda Eu vou segurar Nossa Procurando vestidas Gente, eu tô lendo os comentários nas minhas fotos Vamos com calma Não, a gente não vai casar A gente só colocou aliança agora De namoro mesmo, não de casamento, tá? Primeiro que eu tenho só 14 anos Eu tenho 16 Então a gente não ia casar essa verdade A gente só trocou aliança mesmo de namoro Por enquanto Não, a gente só trocou aliança mesmo de namoro Eu tenho 16 Então a gente só trocou aliança mesmo de namoro